Seja só o que irradia, que aquece e ilumina. Seja só o que nasce e se põe lindamente, sem esperar nada em troca. Que é vitamina D pra pele e A para a alma. Seja só na grandeza da sua existência. Você é único e tem oportunidade de nascer a cada dia lindamente e irradiar por onde passa. Irradie e seja só. Amigo 60 Seja só samurai. án Música 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 Música